E hoje no quadro Bem-Estar e Saúde aqui na TV Araucária nós vamos falar sobre câncer do estômago, que é o quarto câncer mais comum nos homens e o quinto mais comum nas mulheres. E para falarmos sobre este assunto nós contamos com a presença aqui nos estúdios do doutor Bruno Maranhão, que é cirurgião da clínica CDTO aqui da Araucária. Doutor Bruno, boa noite. Tudo bem, doutor? Boa noite, Carlos. Tudo bem? Doutor Bruno, qual é as principais causas do câncer de estômago? Bem, Carlos, a causa a gente, falando em câncer, a gente pega fatores que aumentam a chance de ter câncer e fatores que diminuem a chance de ter câncer. Câncer do estômago, câncer gástrico, como você bem falou, é o quarto câncer mais comum nos homens. Ele está atrás de câncer de próstata, câncer de pulmão e câncer de intestino, de cólon de reto. E nas mulheres é o quinto, entra o câncer de mama também nas mulheres. Os principais fatores que aumentam a chance de a pessoa ter câncer no estômago é o uso do cigarro, a pessoa fumar, bebida alcoólica, principalmente as bebidas destiladas, a história familiar de câncer, as pessoas que têm história de câncer na família têm uma chance maior de elas terem câncer também no estômago. O abuso de alimentos defumados também aumenta a chance de ter câncer. Essas são as causas principais que aumentam a chance de a pessoa ter câncer gástrico. E os principais sintomas, doutor? Sintomas, perda de peso, é um dos principais sintomas de câncer no estômago, dor abdominal, náusea, vômito, eventualmente uma dificuldade de engolir os alimentos e, em alguns casos, sangue oculto nas fezes também pode ser relacionado com câncer de estômago. São sintomas genéricos, são sintomas que podem aparecer em várias outras doenças que também aparecem no câncer de estômago. E o diagnóstico como que é feito? No Brasil, a maior parte do diagnóstico é feito por endoscopia. Na endoscopia, a gente tem a vantagem de poder ver a lesão dentro do estômago e pegar um pedaço, fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico de câncer no estômago. E o tratamento? O tratamento principal, o tratamento curativo no estômago é a cirurgia. Dependendo da região onde esse câncer está localizado no estômago, a gente pode fazer uma cirurgia para retirar o estômago inteiro, é possível fazer isso. Dependendo da região, a gente pode tirar uma parte do estômago. E tem os tratamentos adjuvantes com quimioterapia que, eventualmente, o paciente pode precisar fazer. Ou seja, a melhor prevenção são hábitos alimentares sadios, né? Hábitos alimentares, consulta periódica com médico, gastroenterologista ou com cirurgião no aparelho digestivo. E a partir dos 50 anos, a gente indica fazer endoscopia digestiva alta, como prevenção também para outras doenças e também para câncer do estômago. E esses exames, inclusive os profissionais da clínica CDTO, também estão à disposição dos pacientes para atender aqui em Araucária? Desde a disposição a todos os pacientes de Araucária e região para a gente tentar eliminar ao máximo o risco de câncer. Qualquer dúvida, é só procurar a clínica? É só procurar a gente. Ok. Dr. Bruno Maranhão, obrigado pelas informações. De nada. E nós conversamos, então, aqui com o médico cirurgião da clínica CDTO, Dr. Bruno Maranhão, hoje no quadro Bem-Estar e Saúde, falando sobre câncer do estômago. E assim nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a você que nos acompanha pela audiência, desejando a todos uma boa noite e nós voltamos amanhã com mais informações. Agradecendo a você que nos acompanha pela audiência, desejando a todos uma boa noite e nós voltamos amanhã com mais informações.